Olá, meninas! Tudo bem? E aí, como vocês estão? Tudo beleza? Pois é. Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês de comprinhas. São poucas coisas, mas eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Querem ver o que eu comprei? Então, continuem assistindo o vídeo! Bom, gente, eu vou começar pelas coisas de maquiagem. Eu comprei esses lencinhos demaculantes. Gente, eles são muito baratos e são ótimos. É da Jasmine. São muito bons, gente. Muito bons. Eles são bem molhadinhos mesmo. Retira toda a maquiagem. Ele vem com 25 unidades e custou R$8,00. Muito barato e vale a pena. Recomendo. Tem um cheirinho também muito bom. Muito agradável. Então, pessoal, eu comprei também essa máscara de cílios. A Decolossal. Ela é ótima. Com certeza vocês já conhecem. Ela é muito boa. Eu comprei nas lojas Renner e ela me custou, se eu não me engano, R$25,90. R$26,00. Comprei também, gente, esse esmalte que eu achei lindo. É da marca Top Beauty Ultimate 3D. Olha, gente. Ele é de glitter. Todo cheio de glitter rosinha. Ai, achei muito lindo. E ele me custou R$5,30. R$5,30 é esse esmalte. Comprei também esse Baby Lips da Maybelline, né? Hidratante para lábios. Muito bom. Ele tem um cheirinho bem gostosinho, né? Cheirinho de chiclete. E ele foi R$12,90 também nas lojas Renner. Comprei, gente, de bijuteria um brinco. Mas não é qualquer brinco. É um brinco enorme, enorme. Eu não sei se vocês gostam. Tem gente que não gosta. Depende do estilo. Eu hoje estou com um pequenininho. Mas eu amo brinco grande. E esse é muito, muito grande. Eu achei lindo. Porque eu sou apaixonada com esses brincos, assim, diferentes, sabe? Que não é esses iguais que todo mundo usa. Uma coisa mais diferente, mais estilosa, eu gosto muito. Então eu vi esses aqui e não resisti. Olha. O que é isso? Gente! É muito grande! Ai, eu comprei. Tinha outras cores. Eu comprei essa cor, né? Que é uma cor mais neutra. Combina mais com tudo, né? Uma cor bem mais neutra. Eu achei lindo, gente. Olha só. Olha o tamanho disso. Não é qualquer um que usa, né? Mas eu gosto. E esse brinco foi 20 reais. Brincão. Gente! Eu também fiz... Comprei três peças de roupa. Super baratinhas que estavam na promoção. Eu não resisti. A primeira... Essa sainha. Olha só. Eu achei a estampa dela linda. E o tecido também. O pano é um pano muito bom. Um tecido grosso. Que estica. E essa sainha foi 10 reais. Comprei também uma blusinha, gente. Olha que coisa mais fofinha. Assim. E é de franjinhas. Muito bonitinha, né? Ela é mais curtinha, assim. E ela foi também 10 reais, gente. Te acreditem. Muito bonitinha. Muito bonitinha. E por último, eu comprei um short jeans. Gente, tava na promoção lá na loja. É... Tava... Muito tempo que eu queria um short branco. Porque eu tenho vários short jeans, mas nenhum branco. Então, eu vi lá numa loja lá no centro. Tava na promoção. Com 70% de desconto. Então, o short... Ou era 60%. Só sei que ele custava 70 reais. E eu paguei 20 reais. Então, eu achei que valeu super a pena. Olha só. Ele é branquinho, assim. Sim. Simplesinho. Tem um destroidzinho, assim. Mas eu gostei muito. Então, meninas. As minhas cumprinhas eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço demais. Muito, muito obrigada por me assistir, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.